Ele tá dando uma enxada na cabeça do torcedor do Atlético aí, o São Paulo, que fez exigências na negociação pelo Patrick. Mais uma vez eu vou chamar ele, direto lá de Fortaleza. Tiago Fernandes, chega pra gente. E a segunda informação é a respeito de Patrick, essa novela que vai dando o que fala. O São Paulo fez duas exigências ao Atlético. Uma delas é em relação à manutenção de direitos econômicos do jogador. Hoje o tricolor paulista tem 30%. Gostaria de manter um percentual, algo próximo de 10%, assim como tem no meio campista Igor Gomes, que chegou ao galo. E ainda pediu pra que o Atlético assumisse parte do débito que tem com o jogador. O São Paulo hoje precisa pagar luvas ao atleta até o final dessa temporada. E o São Paulo gostaria que o Atlético assumisse parte desse valor. A situação ainda segue sendo conversada, mas o Atlético, a princípio, não abre mão de pagar algo entre 8 e 10 milhões de reais pela contratação do atleta. Pô, gente, vamos lá. Vamos começar já daqui a gente, já chegando, chegando. Vale toda essa novela que a gente tá vendo se formar nessa história do Patrick Fuscalde? O que você acha? É um jogador que ele vai chegar e vai fazer a diferença, tem que continuar nessa luta mesmo? O Atlético tá com essa vontade de ter o atleta? O atleta já tá querendo sair do São Paulo. Vale todo esse esforço? Pois é, eu acho que, eu acho assim, o Patrick é um bom jogador, né? Pra início de conversa, é um bom jogador. Agora, eu tenho a impressão de que ele é um cara que é muito desejado pelo Kudê. Então é um jogador que o Kudê não abre mão de ter no elenco do Atlético. E aí sim, o Atlético faz todo esse esforço pra buscá-lo. E sabendo disso, o São Paulo fala assim, não, já que ele é um cara tão importante assim pro Kudê, eu vou valorizar ele um pouquinho. E aí essa situação fica no... Vem cá, vai lá e fica nessa dificuldade. Talvez se você fosse pensar isoladamente, o Patrick não seja esse jogador espetacular. Mas ele não jogou fora do Paris. Você chega e você precisa dele pra fazer uma grande campanha, mas o Kudê quer, né? E a partir do momento que o técnico fala, não, esse cara vai ser titular do meu time e eu preciso dele no meio de campo, o Atlético faz esse esforço todo pra contratá-lo. Na minha opinião, é um bom jogador, nota 7. Nota 6, nota 7, é um bom jogador. Ô, Valor, a gente tá acompanhando aí essa novela, esse toma lá da cá entre as duas equipes, a gente já tá vendo o São Paulo já, opa, eu devo luvas ao Patrick. Atlético, você pega e paga esse negócio? São as nuances mesmo do futebol. Você acha que o clima pro Patrick no São Paulo, ele já é meio que inexistente por causa de tanta novelinha que tá virando isso? Eu não diria que ele é inexistente, mas ele, assim, é bem... É difícil você conseguir imaginar, pela forma que terminou o Patrick, abertamente desentendendo com o Rogério Senna, até que ponto, hein? Vamos supor uma sequência aí, o Patrick, os clássicos paulistas acontecendo, até eu acho que a linha está mais tênue do que ela costuma ser com relação ao desgaste, porque já existe um desgaste dele com o Rogério Senna. Até quando vai ser a próxima insatisfação do Patrick com o Rogério ou do Rogério com o Patrick? Agora, é importante isso que o Fusca falou, porque o Patrick pro São Paulo era aquele carro antigo, que o dono já não liga muito pra ele, mas que o Cudê, como apreciador de carros antigos, digamos assim, falou, olha, isso tem potencial, eu faria diferença com esse carro, mas aí o dono desinteressado, ah, é, então aproveitando, o valor não é mais aquele, inclusive tem todas essas documentações pra serem colocadas em dia. É mais ou menos o que o São Paulo está fazendo com o Atlético. O valor é fantástico pra essas colocações. Ele faz isso também com as coisas da vida, né, como aí o torcedor acabou entendendo tudo que tá rolando com a questão do Patrick, e ele faz isso também com cinema, viu, Fusca? Tem visas aqui que ele pega aqui, lembra de um filme, é, você lembra de tal filme que aconteceu? É isso que tá acontecendo com o Pesolano, é isso que tá acontecendo com o Cuca e com a história do Turco, Mohamed, é... Posso só concluir? Pode, pode sim. Eu, no final das contas, eu acho que o Patrick vai acabar no Atlético. No final das contas, vão dar um jeito, vão chegar num acordo pro Patrick ir pro Atlético, porque nem a torcida do São Paulo também valoriza tanto o Patrick por lá. Então, acho que no final das contas vão entrar num acordo e o Patrick vai acabar vindo. Então, mas o valor, ô Big, de 8 a 10 milhões de reais, ele tá com 30 mil. Eu acabei de ver, é isso que eu tava falando. Então, isso, isso. 30 anos. É, então, aí pra gente da sequência, é isso mesmo, a idade é essa, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. 10 milhões. Vale? É, eu fico um pouco, a Toma brinca com essa história, os valores assustam, né? Mas pra mim, me assusta. É jogador com salário e tal, esses valores pra jogador de 30 anos, se ele for te entregar algo, né, em duas temporadas, talvez, 30, 32, jogador de meio campo, que precisa muito do físico, o Patrick precisa muito do físico, né? Enfim, o Elton, é difícil, cara. Eu tinha que analisar muito bem, estar dentro do planejamento financeiro do clube, porque o técnico, como o Fuscaulte falou, o técnico quer reeditar o meio campo que ele fez no Inter, né? Mas os valores, realmente, na hora do vamos ver, o time tá com problema financeiro aqui ou ali, eu não sei se um jogador de 30 anos vale 10 milhões, não. Então, olha só, o Alê até falou a respeito sobre isso, o Alê teve esse contato mais próximo com o Patrick e falou aqui pra gente que eram coisas assim, o Patrick pedia mais tempo pra jogar na equipe do São Paulo e o Rogério pegava e falava, ah, você tem que entrar na sua melhor forma física. Eu só vou entrar na minha melhor forma física se eu jogar. E o Rogério começou a dar uma sequência colocando ele já no início pra jogar. Mas nos últimos 10 jogos do São Paulo, o Patrick chegou e foi substituído. A gente pode pegar até o Fuscaulte, vai estar lá. Substituído sempre no segundo tempo. E uma dessas mexidas foi justamente contra o Atlético, que o Atlético acabou conseguindo o resultado de igualdade no jogo contra o São Paulo. Quando o São Paulo tava melhor, com o Patrick jogando muito bem, o Patrick é sacado, o Atlético aproveita daquela saída do Patrick, que já não tinha mais a intensidade de segurar o adversário, que no caso era o Atlético. O Atlético acabou chegando a igualdade no jogo contra o São Paulo. Então, isso aconteceu muito ao longo da temporada. Então, esse clima meio azedo que já existe entre o Rogério e o Patrick, apesar de algumas informações terem chegado, que eles já conversaram, sentaram e conversaram. Mas, as rusgas do passado, o que pode acontecer na atual temporada, isso aí muda bastante. Vamos virar a chavinha então, André, pra gente falar a respeito do Cruzeiro na Copinha? Valô!